O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E as viagens pelo mundo continuam no Oriente Médio, entre o Ocidente e o Oriente, na Síria, Síria Árabe República. Nesses países árabes, normalmente os homens usam o turbante, que é para proteger do sol, mas principalmente das tempestades de areia. E hoje estamos em Palmira, parcialmente destruído, recentemente, é claro, durante a Guerra Civil, cidade que data do ano 32 da Era Bulgária e ainda existe na atualidade. Os monumentos supervaliosos para a arqueologia e para preservar a história da época foram destruídos pelo ISIS entre 2015 e 2017. ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, Estado Islâmico do Iraque e Síria, um grupo que quer implementar leis estritas e conservadoras de sharia. E o que se vê nas fotos é o que sobrou. Era o centro do império que incluiu o Egito e o Irã. Hoje, uma cidade fantasma. Quando estive aqui na cidade, que é do lado desses monumentos do passado, destruição é o que se vê. E a guerra ainda está em andamento. O museu, no centro da cidade, foi destruído e não há recursos para recuperação, pois as prioridades são outras, as de sobrevivência. E aí a surpresa, em Bosla, o teatro de arquitetura romana, pois os romanos estiveram por todos esses países, o Império Romano era um dos maiores no passado, é um dos mais bem conservados, data do século II, incrivelmente bem conservados. Confira nas fotos. E ali no meio do deserto, um carro totalmente destruído, retrato da guerra do país. Uma emissora de TV esteve no local, no momento da nossa visita, naquele teatro romano, que nos entrevistou e entrevistou os visitantes. Antes da guerra, neste país, na Síria, onde começou a civilização, oito milhões de turistas por ano. Era uma enorme fonte de renda. Após dez anos da guerra civil, atualmente, apenas alguns centenas, aos pouquinhos, retornando. Colecione roteiros e comece a viajar. Estas são as minhas para audaciosamente ir a lugares onde nunca estive antes. E continuamos a viajar na próxima semana, neste mesmo canal, no horário que você escolher, com mais um Pelo Mundo!